O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar a Palavra de Deus com muito ânimo, com muita alegria, com coragem, porque a Palavra de Deus vem ser força para nós. Nesta manhã que nós estamos começando, esta semana que chegou, está aí, a Palavra de Deus vem ser descanso para o nosso cansaço, vem ser coragem em face dos nossos medos, ânimo para aqueles que andavam cabisbaixos. Hoje a Palavra de Deus, ela quer nos levantar, a mim e a você, nos colocar firmes, porque uma semana de muita graça, de muita bênção, nos espera pela frente. Quem ama a Deus, precisa esperar de Deus coisas boas. Tem coisa boa chegando para nós neste dia, Peter, Paula, André, Valdene, tem coisas maravilhosas nos esperando esta semana. Amém. A gente tem que ter essa confiança, porque ela corresponde à verdade. Quem tem Deus vai bem, não é? Caminha bem, para frente. Então vamos tomar esta Palavra como força para nós. Isaías 51, versículos do 11 ao 16, diz assim a Palavra de Deus. Agora voltam, os que o Senhor resgatou, e chegam a Sião cantando hinos, eles vêm carregando uma alegria sem fim. Festa e alegria são a sua bagagem, o medo e a tristeza ficaram para trás. Eu mesmo sou o vosso consolador. E tu? Então para que teres medo de um mortal, de criatura humana, que acaba igual a erva? Tu te esqueces do Senhor, teu Criador, que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra. Tu continuas tremendo todo dia ante a violência de quem te explora, Como se ainda fosse capaz de te destruir? Mas agora, onde está a fúria do teu opressor? Logo sairá livre aquele que anda cabisbaixo. Não há de ir morto para a cova, e nunca mais lhe faltará o alimento. Sou eu, o Senhor, teu Deus, aquele que balança o mar e provoca o fragor das ondas. Seu nome é Senhor dos exércitos. Coloquei minhas palavras em tua boca, e a sombra da minha mão te resguardei. Quando ainda estendia o céu, lançava os alicerces da terra, e dizia a Sião, Tu és o meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora voltam os que o Senhor resgatou. Você está aqui nesta manhã rezando com a gente? Porque Deus te trouxe. Porque Deus falou ao seu coração. Não, talvez alguém diga, não, eu estou aqui porque eu estava passando os canais e parei aqui. Doce ilusão a sua. Você está aqui neste momento, nem que fosse para ouvir somente esta palavra. Porque Deus quis você, e trouxe você, e moveu você a zapiar aí a sua televisão neste exato momento, para que esta palavra te encontrasse. E aí diz o Senhor para nós, voltam os que o Senhor resgatou, e vem carregando uma alegria sem fim. Quem é de Deus, carrega o coração sempre alegre. Festa e alegria são a sua bagagem. O medo e a tristeza ficaram para trás. E o Senhor diz qual é o motivo. Qual é o motivo? Por que ficaram para trás o medo e a tristeza? Diz o Senhor, eu mesmo sou o vosso consolador. E tu então para que teres medo de um mortal, de uma criatura humana que acaba igual a erva? Por que que tu tens medo? Diz o Senhor. Tu tens medo porque tu te esqueces do Senhor teu Criador. Tremes porque te esqueces daquele que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra. Continuas tremendo todo dia com medo da violência, como se ainda fosse capaz de te destruir aquele que te oprimia. Mas agora pergunta a nós, o Senhor, onde está a fúria do teu opressor? E o Senhor nos promete nesta manhã. Logo, logo, você que andava cabisbaixo vai levantar a cabeça. Você vai levantar a sua cabeça e vai sair livre desta situação. Você que andava cabisbaixo porque eu sou o Senhor teu Deus. colocando as minhas palavras na tua boca e lhe declarando, lhe dizendo que a sombra da minha mão, eu te resguardei no momento em que eu criava todas as coisas. Quando eu tudo criava, olhando para ti, pensando em ti, eu disse, Tu és meu, você é de Deus. E se você andou cabisbaixo, o Senhor está lhe dizendo nesta manhã que logo você sairá livre. E não é livre para a cova. E não é morto que você vai sair desta situação. Não é assim que diz o Senhor? Não, não é morto. Senhor, ele intervém em teu favor para a tua libertação. Não lhe faltar, é o 14, Logo sairá livre aquele que anda cabisbaixo. Não há de ir morto para a cova. E nunca mais lhe faltará alimento. Isso garante o Senhor dos exércitos. No exato momento em que nós voltamos para o Senhor, porque a palavra começa assim que nós lemos, agora voltam os que o Senhor resgatou. No exato momento em que nós nos voltamos para o Senhor, é que nós deixamos cair dois fardos pesados que esmagavam a gente. O medo e a tristeza. Quando que o medo e a tristeza ficam para trás? Quando a gente cria juízo e volta para Deus. Quando a gente para de besteira, quando a gente para de viver afastado de Deus. Quando a gente para de ficar cultivando o mal na vida da gente. Quando a gente para de ficar guardando pecado dentro do coração. E nos voltamos para o Senhor. A primeira coisa que acontece, é que dois pesos esmagadores, dois fardos, que não deixavam a gente respirar, que não deixavam a gente avançar, eles nos caem das costas. que fardos são esses? O medo e a tristeza. Quer se libertar do medo e da tristeza? Quer sair livre logo, 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 logo? Quer parar de andar cabisbaixo pelos cantos? Volta para Deus. Se apega com Deus. Por quê? Porque na presença de Deus, gente, o medo e a tristeza perdem o seu peso. Quando a gente não tem Deus, qualquer coisa põe a gente triste. A gente sente medo até da própria sombra. Quando a gente não tem Deus, não confia em Deus, ou se sente longe de Deus, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo de ficar em casa sozinho, a gente tem medo de acidente, a gente tem medo de desgraça, a gente tem medo de desemprego, a gente tem medo de necessidade, de que aconteça algo ruim em alguém que a gente ama, de perder os nossos entes queridos, nós vamos acumulando medo sobre medo. Olha, já pesou na balança só os exemplos que eu fui dando? Isso é o que eu lembrei. Isso é uma poeirinha perto do medo que a gente sente. Você quer saber qual é o medo que mais atormenta o ser humano? Vai ser bom você saber, porque aí você vai se sentir acompanhado. Vai perceber que não é só você. O grande medo que todo ser humano tem é o medo da morte. Não é só você quem tem medo de morrer. E não é só morrer. É morrer e topar com o que existe após a morte que a gente desconhece. Não é porque se a gente simplesmente acabasse, tá bom, acabou, acabou, né? Mas no coração, no fundo do íntimo do ser humano, a gente sabe que a nossa existência não acaba com a morte do nosso corpo. A gente sabe que, igual a criança, que depois da vida dentro da mãe, uma vida nova espera fora da mãe, e na hora em que ela tá nascendo, ela pensa que ela vai morrer, até por isso chora, não é? E se sente incomodada e passa por um aperto terrível, porque sair da mãe, olha, é um aperto. Tanto que é uma luta, precisa de ajuda muitas vezes. Mas quando ela nasce, uma vida muito maior, muito mais rica, muito mais cheia de possibilidades à espera. Nós estamos sendo gestados para uma outra vida, gente. Nós vamos nascer de novo. E assim como, às vezes, uma criança sai da mãe para a vida, acontece também de algumas crianças saírem da mãe para a morte. Nasce morto. Deus quer que você saia desta vida para a vida, e não para a morte. Deus quer que você saia da mãe para a vida.